Eu Gerinho, e aí Girão, MC Caveirinha na voz, fica feio nunca? Conexão Rio-São Paulo, Tordão pra esquerda, fé é tropa Foi no beco de favela onde tudo começou Aves de baralho novinha, de longe o bonde ganhou Já encostei pra ideia, uma delas não falou Tô indo lá pro Mandela, bitch, é pra lá que eu vou Tô indo lá pro Mandela, bitch, é pra lá que eu vou É o baile da Colômbia, bitch, é pra lá que eu vou É o baile da Gaiola, bitch, é pra lá que eu vou É o baile da Colômbia, bitch, é pra lá que eu vou É o baile da Gaiola, bitch, é pra lá que eu vou Foi no beco de favela onde tudo começou Com a cintura ignorante a novinha me avistou Chamei por desenrolado a novinha me falou Vou pro baile de favela, porra, é pra lá que eu vou Eu vou partir pro Mandela, porra, é pra lá que eu vou Com a cintura muito ignorante você passou e saiu Ela passa rebolando, porra, é pra lá que eu vou É no baile da Colômbia, porra, é pra lá que eu vou No baile do Viradouro, porra, é pra lá que eu vou No baile da Mascotinho, porra, é pra lá que eu vou Por esse curam de ignorante você passou e saiu Ela passa rebolando, roger e buqueiro Eu vou partir pro Mandela, pra lá que eu vou Um, dois, três e foi A briga da merda, a farica da merda A farica da merda É isso, cara